Ainda bem que eu vou morar no céu Meu Deus, meu Deus, o mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando o mal Mas eu não desanimo, pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse, filhos Eu vou voltar pra te buscar Ainda bem, eu vou morar no céu Vai, cante com alegria Ainda bem, eu vou morar no céu Ainda bem, ainda bem Eu vou morar no céu Meu Deus